Vamos falar agora sobre um brasileiro natural de Presidente Epitácio, que foi morto asfixiado por um golpe de mata-leão durante uma briga de trânsito, sabe onde? Em Portugal. Segundo a família, Amandio Júnior, de 44 anos, voltava da praia quando foi agredido ao reclamar de um motociclista que quase o atropelou na faixa de pedestre. Uma tia da vítima, que mora nos Estados Unidos, está a caminho da cidade portuguesa para resolver o trâmite do possível traslado do corpo. O caso é investigado pela polícia portuguesa. Nós conversamos com uma das irmãs da vítima, que falou como a família recebeu a notícia. Vamos ouvir. Está tudo muito difícil ainda, porque nós estamos sem informações oficiais, porque necessita, precisa ter alguém da família. Então, de pronto, eu pedi para que a tia dos Estados Unidos era mais rápido, enfim, era mais ágil. A tia dos Estados Unidos foi para a Quatena. Ela deve chegar por volta do meio-dia. Daqui ela chega lá, na quarta-feira de hoje, aí sim nós teremos informações oficiais. Foi um susto. Não é uma notícia que ninguém quer receber. Não é uma notícia fácil de falar para um pai. A notícia chegou de um jeito para nós e é outro, né? Ele não foi, ele não teve acidente de trânsito, não teve agressão, não teve briga. Ele simplesmente estava atravessando a faixa de pedestres e a moto passou. Ele falou alguma coisa, o que ele falou nós não sabemos. O cara voltou e deu uma chave de pescoço, mata-leão e ele veio a óbito. Eu peço que rezem muito, porque está muito difícil. Obrigada. Meu Deus do céu! Que caso esse! E olha, a gente está falando de um país de primeiro mundo. Portugal, Europa, que a gente acha ou a gente acredita que haja uma educação superior, né? Que as pessoas se respeitem mais, né? Que aqui no Brasil está cheio de casos como esse. Agora lá em Portugal, a pessoa que vai para trabalhar, para estudar, para crescer, né? Encontrar uma violência boba dessa. Porque a pessoa questionou, né? Questionou algo. A outra pessoa já chega, já volta e já dá um mata-leão que tira a vida de uma pessoa. Absurdo. A gente vai continuar acompanhando, né? Tenho certeza aí, toda a imprensa nacional também acompanhando esse caso, para ver como é que fica. Cadê a pessoa? Foi presa? Quem é? Qual o perfil? Provavelmente alguém que tem conhecimento de artes marciais, né? Para fazer uma coisa dessa. A gente vai continuar acompanhando qualquer nova informação. A gente traz para vocês, tá bom?